E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez direto aqui da obra do Setsu. Estamos colocando esse piso aqui pessoal, da Porto Belo, 90x90. Estamos usando os niveladores de piso, que vocês já conhecem. Esses niveladores aqui pessoal, é os niveladores da Modiplas. E essa linha que a gente está usando aqui pessoal, essa linha fininha, é a linha Fit. E a gente recebeu para testar da Modiplas pessoal, essa linha aqui. Essa linha aqui é da linha Flex, que é aquela cunha mais larga. Essa aqui é mais estreitinha e essa aqui é aquela cunha mais estreita. A gente vai testar essa linha aqui também, que é aquela linha de niveladores um pouco mais larga. Para testar nas nossas obras também. Toda essa linha de niveladores aqui pessoal, da Modiplas. Tanto a linha Fit como a linha Flex, você encontra na loja em nome de sua obra. Aqui na descrição do vídeo embaixo tem o link da loja em nome de sua obra para você comprar os seus niveladores. Beleza pessoal? Valeu! Tchau! 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 Obrigado.